Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo, guys. Estou hoje, mais um dia no CSGO.net, guys. E hoje, mano, estou trazendo mais um dia aí, vídeos, caixinha da PGL Major, aí no CSGO.net, beleza? Mano, só avisar vocês, em breve vai ter Black Friday no CSGO.net, cara, o site falou que vai ter, então fica esperto aí, velho. E a Black Friday aqui é insana, cara, é 70, 80% de desconto. Dá pra sair muito no Profit, cara. E, manos, temos aí 500 dólares, vou abrir 500 dólares nessa caixinha e vamos ver o que a gente consegue aí hoje, cara. Vamos ver aí. Acordei agora há pouco, mano, fiquei até de madrugada, manhã, entregando brinde aí, mano, entregando PIX. Saquei mais uma grana aqui da Binance agora pra poder pegar, entregar mais PIX pra vocês aí, manos. E, pessoal, muito formulário incorreto, cara. Muita gente não tá colocando PIX, não colocou PIX, não colocou nada, só fazendo formulário. Outros fizeram formulário de dois meses atrás, pegaram lá na Twitch, tá desatualizado. Então, tô tendo que converter tudo isso daí, atrair contato pro pessoal. Se você fez o formulário errado, mano, entra em contato aí pra gente corrigir, que já ajuda pra caramba, mano. Vamos ver aqui. E lembrando vocês, código amigo ativo aí, brinde sendo entregue ali, sempre tem brinde, cara, que é ilimitado. E sempre eu não tô comprando mais brinde aí pra vocês. Bora lá, mano, pra 97. Cara, eu vou abrir em modo rápido duas vezes. Uma, duas. Cara, seria interessante nessa caixa aqui pegar ou essa luva ou essa shadow. As duas que me interessam, velho. Asimov, Neonor. 90. 60. 34. 27. 85. 23. 43. Manos. 15 e 18. Vender tudo. Deu profit, cara, deu profit. Caixinha tá legal, vamos vender tudo e abrir de novo, vai. Bora lá, deu profit. Vamos testar essa caixinha no máximo aí. Vamos ver o máximo que ela consegue dar pra gente. Mais um profit, assim move, beleza. Ó, um deu prejuízo, o outro praticamente recuperou o que deu de prejuízo ali. Elas por elas, por enquanto. Os pneu Nor. Os pneu Nor deu dois... É, 45 profit, velho. O Injector, 80 profit. Caixinha tá legal. Caixinha tá interessante. Vamos ver aqui agora. Agora foi prejuízo, mano. Agora foi horrível. Modo rápido, 35. Quase que pagou. A gente continua no profit por cada Injector. Deu uma salvada boa aí, vamos ver. Meu Nor. Tá, vim bastante skin poverty nessa caixa. Realmente tá vindo skin poverty. Mas tem muita skin baratinha também. Essa caixa, ela é bem 50-50. Ou você ganha tudo, ou você ganha nada. Se você ganha uma skin muito boa, você ganha skin muito good. Agora foi... Nossa, se passasse ela era GG, mano. Foi horrível. Ruim. Ruim. Bom, duas alpes, ó. Abrimos aqui, temos 465. Perdemos um pouquinho agora. Continuamos com o bônus aqui ainda. Ficou de amigo aqui, 40%, cara. Se você depositar aí, ó. Vamos dizer que você depositar ali. 350 dólares. Você vai ter 500 com o bônus aí. Então, tudo assim, 350 profit. Caixinha tá interessante. Se você tiver bastante saldo pra abrir ela aí. A chance de você sair no profit é legal. Uma caixinha tá interessante. Tá aprovada essa caixinha aí, mano. Gostei dela. E vamos fazer o seguinte, mano. Só. Vamos fazer contratos aqui, porque sobrou. A chance de eu sair no prejuízo é grande. Eu já tô no profit. Era só parar, mas eu quero fazer uns contratinhos aqui. Bora lá. 28 dólares. Pode vir até 115. E veio pra gente 8. Horrível. 47 dólares nesse contrato. E veio pra gente 14. Eita, contrato do caralho. Pera aí, mano. Não, não aceito. Calma aí. 117 dólares nesse contrato. E veio pra gente 35. Mano, esse contrato tá ruim, cara. Que isso, velho. Não, contrato. Você vai dar profit. 150 dólares no contrato. E veio pra gente... E veio pra gente... 87. Prejuízo. Mano do céu. Vamos ripar. Desse jeito a gente vai ripar. 133 dólares no contrato. E veio pra gente... 310. Butterfly. Recuperamos tudo. Beleza. Beleza. Insano. 49 dólares no contrato. E veio pra gente... 32. Tá. Isso tá aí mais no prejuízo. Tomamos prejuizinho a mais. Mas pegamos uma Butterfly, cara. Essa faca é interessantíssima. Vamos deixar ela aqui. Vamos pegar essa daqui e vender. 36 dólares. Vamos abrir umas caixas minhas aí. Vamos ver o que vem. Bora lá. Mano, uma... Twitch Stream, uma Neo North seria interessantíssima. Deve uma fama. Dragon Fire. Essa M4 aqui, ó. Fã do lado do Neo North, velho. Dragon Fire. Minha caixa não deu bom. Não... Muita gente fala que profita na minha caixa. Eu nunca tenho muita sorte nela, cara. É incrível isso. É, agora deu sorte, ó. Agora deu uma sorte legal. Beleza. Vamos ver. Beleza. Profit. Praticamente, profite. Praticamente. Prejuízo. E uma... Dois... Faca? Podia vir a faca, hein, mano. Mano, nós temos 1.80. Dá 100, vai. 100 para 1.80. Vamos ver aqui. Não veio. Ah, não. Vamos tentar o upgrade leve aqui. Se der ruim, der ruim, a gente termina com a faca que se move aqui. Duas coisas legais. Se der bom, a gente tira um profitzinho a mais. Vamos tentar essa Full Injector aqui. Dois dólares, vale a pena. Bora lá. Não veio a primeira. Vamos ver a segunda. 1.7%. Não veio a segunda. Eu confio que vem nesses 20 dólares ainda, hein, cara. Terceira. É, aquela aqui ficou mais perto, mas não veio. Quando ela vem, ela fica bem lenta. Vamos ver. É, não. Mais umas 3 a 4 chances aí. Não. Nossa, podia vir, hein, mano. É ser insano, guys. E agora? Não. Nossa, podia vir, mano. É ser insano, velho. Para, 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 para. Meu Deus do céu. Pô, perda. Aí, pô, uns 8%, velho. Para, 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 para. Veio, veio. Beleza. Easy, easy, manos. Veio. Na penúltima veio. Manos, e ó. Vamos tentar mais uma aqui, velho. Porque vai que, né. Vai que vem mais uma, cara. Temos ainda duas chances. Na penúltima veio, cara. Mano, 99 dólares com 20, cara. Gastando 20 ali, ó. Um upgrade de 1 dólinho pouquinho aí, ó. Tá nada ruim, cara. Muita sorte. Muita sorte, mano. Ó. Saímos com 497. Começamos com uns 500 aí. Mais com código amigo de bônus aí. E mesmo com os 3 skins bem top. Uma faca, uma caia, uma, 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 uma alp. Skins lindas aí. Então é isso, guys. Lembrando, fiquem de olho nas suas trades aí. Os brindes estão sendo enviados aí. E quem quiser converter pra PIX, só colar Discord lá. Manda mensagem que eu já vou estar convertendo e enviando no mesmo dia. Beleza? É nóis. Valeu.